E nos Estados Unidos, um jornal publicou que o presidente Donald Trump pode ser processado por corrupção. Este é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser processado por dois procuradores gerais, um de Washington e outro de Maryland. A informação foi divulgada pelo jornal The Washington Post. O periódico afirma que o presidente violou as cláusulas anticorrupção da Constituição ao aceitar milhões de dólares de governos estrangeiros em pagamentos para as empresas dele. Os dois procuradores gerais, ambos democratas, ainda afirmam que Donald Trump optou por conservar a propriedade das empresas mesmo depois de ter assumido o cargo. Lembrando que o presidente americano transferiu o controle do conglomerado empresarial dele para os filhos para evitar possíveis conflitos de interesse durante o tempo em que ocupar a presidência. Se o processo for instaurado, Trump terá mais uma dor de cabeça em um momento em que lida com a investigação sobre a influência da Rússia no resultado das eleições presidenciais. Em Orlando, na Flórida, centenas de pessoas prestaram homenagens às 49 vítimas do massacre da Boate Pulse, que completa um ano hoje. A cerimônia aconteceu durante todo o dia do lado de fora do estabelecimento. Na noite de 12 de junho de 2016, o americano Omar Martin, que disse ter agido em nome do grupo Estado Islâmico, entrou armado com um fuzil e uma pistola na boate, onde era realizada uma festa latina. Esse foi o ataque com o maior número de mortos nos Estados Unidos desde os atentados de 11 de setembro de 2001. De volta ao estúdio, a gente comenta sobre a situação do Donald Trump, Bruno, porque também correndo o risco de enfrentar um processo por indícios de corrupção. É verdade. Ele tem várias acusações contra ele, interferência russa, principalmente nas eleições. Uma possível ligação com ele nesse sentido. Agora vem essa acusação de um investimento estrangeiro na campanha dele, de maneira indireta. Então, assim, a gente vai vendo um cenário em que parece que tem mais gente fora dos Estados Unidos e desinteressada na eleição dele do que dentro, né? Se isso tudo se comprovar, é claro. A gente não tem a comprovação de nada disso por enquanto. Mas o Trump está meio enrolado nesses casos. E o problema para ele nisso tudo é que, enquanto ele tem que se defender, o mundo está girando. E ele precisa tomar medidas mais sérias nos Estados Unidos. E ele não consegue tocar no ritmo que ele gostaria também, por ter que lidar com toda essa situação que vem muito mais de fora do que de dentro. Apesar de serem os de dentro que estão tentando mostrar essas ilegalidades, os problemas são originários de fora dos Estados Unidos.